Oi meus amores, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Pronto, meninas, consegui aqui, ó, colocar. Agora é só esperar chover para ver se desceu. Clareou bastante, ó. Porque aqui estava muito escuro, aí tinha que acender a luz. Meus amores, essa parte escura que vocês estão vendo na parede, né, foi feito uns reparos. E logo, logo vai ser pintada, que a gente está terminando de fazer alguns reparos aqui na casa. Para poder estar pintando. E esperando também o inverno passar, porque não adianta nada pintar e vai manchar, viu? Porque as paredes aqui, elas molham demais. Mas logo, logo vai estar bem bonitinha. E aí Música Aqui, gente, olha, já terminei, né? Mas seu pano tá limpinho, cheirosa a casa, olha. Tirei a poeira dali de cima do mal, olha. Tudo limpinho, aí passando pra cá também já arrumei, olha. Tirei a cama, também passei o pano aqui, já finalizei. Aí vou tá limpando os ventiladores. Ventiladores ali, a comida da Nina e a água, né? Agora eu passo aqui pros outros quartos, que o outro quarto é a cozinha. Olhem isso que eu acabei de ganhar, meninas, olha. Alguém sabe o que é isso? Isso aqui é pamonha feito no saco do macarrão, olha. Minha irmã aqui fez. Minha irmã é diferenciada. Ela não faz na palha, olha. Vou abrir aqui pra vocês verem. Olha aqui, meninas, olha. Isso aqui tá uma delícia, gente, que eu já provei. Aí, gente, eu acabei de almoçar, mas eu vou comer aqui um pedacinho com café, viu? Não dá pra resistir, não, ó. Minha irmã sabe fazer essas delícias aqui. Minha irmã também, ó, molho de macaxeira. Uma delícia. Aqui, meus amores, mais um quarto finalizado. Agora eu vou arrumar a cozinha e não vou gravar. Aqui, gente, a gente tá arrumando essa porta aqui, ó. Não sei se vocês lembram, né, que ela era bem baixinha. Aí mandei aumentar mais um pouquinho, ó. Ainda vai arrumar. Quando arrumar, eu mostro a vocês. E é isso, meus amores. Então, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!